Olá, tudo bem? Bruna aqui no canal da piscina mais uma vez e hoje a gente vai ensinar vocês a como manter a sua piscina cristalina em dias de muito sol pra você conseguir deixar a sua piscina lindinha, lindinha, pra você deixar a sua piscina linda pra usar no verão. Então vamos lá, se você tem alguma dúvida, vem assistir esse vídeo, mas antes não se esqueça, antes de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar o sininho pra receber as notificações. Então vamos pro vídeo! Quando está muito sol, a água consome mais o cloro por conta dos raios ultravioleta e com isso ele pode anular o cloro presente na sua piscina. As algas que precisam do processo de fotossíntese para se formar podem aparecer na sua piscina por conta do sol e da falta de cloro. E se você não tratar com um tratamento de choque, pode ser que isso se torne lodo na sua água. Para que isso não ocorra na sua piscina, é necessário que você fique de olho nos parâmetros da sua piscina, como alcalinidade, pH e cloro. E agora a gente vai pra melhor parte do vídeo, a dica Global Mar. Se você não quer que forme lodo na sua piscina, a gente tem aqui na Global Mar a capa térmica, que ela é muito boa, ela vai deixar a sua piscina escura. Então isso vai impedir que o processo de fotossíntese ocorra e criem algas na sua piscina. E também seria muito ideal que você aplicasse o cloro na sua piscina quando o sol se for, porque assim não vai ter os raios ultravioletas que vão atrapalhar no processo do cloro na sua piscina. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Vem pra Global Mar! Vem pra Global Mar!